Parece que a CPI está em banho-maria? É, está demorando, o caso exige celeridade e rigor. Nós vamos assinar amanhã, terça-feira, em solenidade na Câmara, o PSDB por unanimidade, vai dar sua contribuição para que essa CPI se instale. Afinal, é um escândalo de grande proporção. A CPI envolve milhões de reais ou bilhões de reais que saíram dos cofres públicos, especialmente através de uma empresa de nome Delta, que tem parceiras pouco visíveis. Mas há um esquema organizado de corrupção que precisa ser desvendado e essa CPI pode oferecer uma boa contribuição. O senador Jorge falou sobre recursos para a campanha, que isso já é do conhecimento, que isso tem que acabar. O senhor acha que é só por aí? Não. Essa história de recursos para a campanha é velha. É uma estratégia que tem por objetivo distorcer a realidade dos fatos. O crime vai além do crime eleitoral. São bilhões de reais e não apenas no momento eleitoral. É uma rotina o desvio de recursos. Nos últimos seis anos, apenas a Delta, a construtora, recebeu do governo federal mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Em período de campanha, em período fora de campanha. Enfim, isso tudo tem que ser investigado. A CPI se instala essa semana porque parece que há também já o senador Sarney está no hospital. Como é que o senhor está vendo isso? Eu não creio que se instale essa semana porque, primeiramente, é a coleta de assinaturas. E depois o prazo que os partidos têm para apresentar os nomes à mesa do Senado e da Câmara dos Deputados para a instalação da CPI posteriormente. Portanto, eu não creio que nessa semana ocorra a instalação. Já chegou a ser um acordo com relação ao objetivo da investigação? O que vai estar escrito? Quanto a isso, já. Nós acertamos um texto que eu considero adequado porque, pelo texto, é possível investigar tudo o que ocorreu. Não investigaremos se não deixarem, mas, pelo texto, não há nenhum obstáculo a uma investigação completa. O senhor líder não instala essa semana por questão de prazo e regimento ou porque há um recuo, há um desinteresse em instalar a CPI diante do alcance que ela pode ter? Com toda a sinceridade, percebe-se um recuo, sim, nas hostes do governo, não da oposição. O governo tomou a iniciativa e parece que muitos se arrependeram. Há também uma percepção de que o objetivo foi desviar o foco do julgamento do Mensalão, que é um julgamento histórico e que é prioridade nesse momento. Certamente, o Supremo Tribunal Federal não permitirá que uma CPI altere os seus procedimentos. mas há essa percepção de que houve uma tentativa ao se propor uma CPI de desviar o foco do julgamento do século, o Mensalão. Obrigado. Obrigado.